Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, então o capítulo da vida espírita. Nós já falamos sobre os Espíritos errantes, os mundos transitórios, as percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos. Fizemos o ensaio teórico da sensação nos Espíritos. Falamos sobre as escolhas das provas, ou a escolha das provas, sobre as relações no alentúmulo, as relações de simpatia e de antipatia entre os Espíritos, metades eternas ou almas gêmeas. Falamos sobre a recordação da existência corpórea. E hoje, na última parte, vamos falar sobre a comemoração dos mortos, as festas que se fazem para os mortos e os funerais. Como isso é visto pelos próprios Espíritos, né? Então, vamos lá. Vamos observar aqui, na parte em que Kardec começa a fazer perguntas a respeito disso. Vamos ver o que eles têm para nos dizer. Pergunta 320. Sensibiliza os Espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na Terra? Então, será que quando a gente se lembra dos Espíritos, das pessoas que desencarnaram, que a gente ama, elas ficam sensibilizadas? Elas ficam... Elas sentem alguma coisa? E aí, os Espíritos dizem, sensibiliza sim, muito mais do que podeis supor. Então, se a gente imagina que sensibiliza, é muito mais do que isso. Se são felizes, esses Espíritos que desencarnaram, esse fato de nos lembrarmos deles, lhes aumenta a felicidade. Então, se eles são Espíritos felizes, eles ficam ainda mais felizes. Se são Espíritos desgraçados, Espíritos infelizes, isso, a gente se lembrar deles, serve-lhes de lenitivo. Serve-lhes para que eles aprendam. É uma aprendizagem. Pergunta 321. O dia da comemoração dos mortos. Eles comemoram os mortos muito na... na quarta-feira de cinzas, ou também lá no México, que tem o dia dos mortos, a festa do dia dos mortos. Então, e outros lugares também. Bom, esse dia é para os Espíritos mais solene, mais importante do que os outros dias. Então, os Espíritos acham isso? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. Então, quando a gente vai orar no cemitério sobre o túmulo de quem partiu, isso faz com que o Espírito fique feliz? E aí, os Espíritos respondem. Os Espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como os fazem no outro dia qualquer. Então, não importa quando você vai lembrar-se dos Espíritos. Se é no dia da comemoração dos mortos, se é lá no cemitério, não importa o tempo, a hora, nem o dia e nem a festa. Todos eles acodem ao nosso chamado, eles vêm ao nosso chamado quando a gente dirige o pensamento a eles, quando nós pensamos neles. Ok? Pergunta seguinte, mas o dia de finados é para eles, é para os Espíritos um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Então, será que o dia de finados é um dia especial? Aí, os Espíritos respondem. Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o número das pessoas que os chamam pelo pensamento. Então, não significa um dia especial, significa um dia que eles estão em maior número porque mais pessoas estão pensando neles. por conta de que tornaram esse dia importante para se pensar neles. Porém, cada Espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, as pessoas que são indiferentes a eles, eles não atendem. Então, só estão presentes no dia dos finados aqueles Espíritos que são lembrados. Pergunta seguinte, Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Então, como é que eles aparecem? E aí, os Espíritos respondem Sob a forma que tinham quando encarnados. Então, se você pensar no seu bisavô, ele vai estar ali como seu bisavô, apresentando a mesma forma que ele tinha quando você lembrou dele. Pergunta 322 E os esquecidos? Os Espíritos que foram esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar. Também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E aí, os Espíritos respondem Que lhes importa a Terra? Então, esses Espíritos que foram esquecidos não estão nem aí para a Terra. Só pelo coração nos achamos a ela presos. Então, se eles foram esquecidos, não tem nenhuma ligação, nenhum vínculo de amor, eles não estarão ali. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o Espírito que tem para si o universo inteiro. Pergunta 323 A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao Espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Então, para um Espírito, o que é melhor? Você orar por ele, não importa onde você estiver, ou você ir até o cemitério visitar o corpo dele que está lá no túmulo? O que seria melhor? E aí, os Espíritos respondem Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no Espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo, de um fato interior. Já dissemos que a prece é o que significa o ato da rememoração. Nada importa o lugar desde que é feita com o coração. Então, você pode estar lá no cemitério orando e não estar com o coração orando. Então, isso não significa nada. Agora, se você estiver num lugar muito longe onde foi enterrado o corpo, mas estiver orando com o coração, você está muito mais próximo desse Espírito. Bom, pergunta seguinte, 324, os Espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem a inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Bom, será que o Espírito fica feliz que a gente coloque estátuas para ele e ele assiste toda essa obra, essa manifestação? E aí, os Espíritos respondem, muitos comparecem a tais solenidades quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Então, é muito melhor para o Espírito o que você se lembra do que você se lembra do que homenagens que você faça a ele. Bom, pergunta 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? De onde vem esse desejo de escolher aonde você vai querer ser enterrado? Como você vai querer morrer? De que forma você vai querer a sua morte? Será que preferirão depois de morte? vir a tal lugar? Visitá-lo? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do Espírito? Então, será que dá uma importância muito grande ao lugar, à forma com qual você vai ser enterrado, ou você vai ser, o seu corpo vai ser utilizado depois de morto? seria algo que demonstra uma inferioridade? Nossa! E aí, os Espíritos respondem. Afeição particular do Espírito por determinados lugares é inferioridade moral. Ok? Se você tem um vínculo com coisas deste mundo, você está ainda inferiormente, num plano inferior. Que importa este ou aquele canto da terra a um Espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às doces que eles são caros, embora fiquem separados dos seus respectivos ossos? Então, onde o osso, onde o nosso corpo vai, isso não faz parte mais de nós. Isso já está como se fosse uma roupa velha. e aí, você fica preso àquela roupa velha, aquela coisa que já não é mais o que era, que não serve mais para o que servia, é algo que demonstra uma inferioridade moral, uma inferioridade do Espírito. Pergunta seguinte, deve-se considerar futilidade ou superficialidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Eu quero ser enterrado com as pessoas da minha família. Isso é uma coisa superficial, uma coisa fútil? E aí, os Espíritos respondem, não, não é futilidade, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Então, não tem nada a ver com a futilidade, com a superficialidade, é somente um costume e algo que eles demonstram simpatia. Bom, com quanto destituída de importância para os Espíritos, essa reunião é útil aos homens, mas concentradas se tornam suas recordações. Não é? Então, apesar disso, colocar os ossos, os corpos, tudo junto dentro do mesmo túmulo, será algo que não é importante para os Espíritos reunir as pessoas no mesmo local, acaba fazendo com que todas as recordações fiquem mais concentradas ali, porque na hora que as pessoas vão visitar esse túmulo, elas vão ver todos aqueles que foram enterrados ali, né? Então, ela vai lembrar melhor de todo mundo. Pergunta 326, comovem a alma que volta à vida espiritual às honras que lhe prestem aos despojos mortais. Então, será que a alma fica comovida? Será que a alma sensibiliza aquela alma que já desencarnou quando a gente faz uma honraria aos restos mortais dela? E aí, os Espíritos respondem. Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o Espírito se acha escoimado de vaidades terrenas, quer dizer, não tem mais aquela vaidade que ele possui na Terra e compreende a futilidade de todas essas coisas, quer dizer, que ele percebe que essa homenagem aos restos mortais é uma coisa fútil, né? Porém, fica, fica e sabendo, há Espíritos que nos primeiros momentos que se seguem a sua morte material, experimentam sim grande prazer com as honras que lhes tributam ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais e que ainda conservam alguns preconceitos dos preconceitos desse mundo. Então, caso o Espírito conserve algumas, alguns pensamentos, né, atrasados deste mundo da Terra, né, ele pode se aborrecer se a gente fizer pouco caso do corpo dele, né, dos seus restos mortais. Agora, outros também, se ainda possuírem vínculos, né, com os restos mortais, podem experimentar grande prazer com essas honras que a gente atribui aos restos mortais deles, né, depende da elevação do Espírito. Pergunta 327, o Espírito assiste ao seu enterro? Será? E aí, os Espíritos respondem, frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Pergunta seguinte, lisonjeia ou a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Então, será que ele fica feliz se aparecerem uma multidão de pessoas? E os Espíritos respondem, mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Então, dependendo do sentimento que elas tragam com si até o enterro, o enterramento, aí o Espírito pode ficar lisonjeado. Pergunta 328, o Espírito daquele que acaba de morrer, que acaba de desencarnar, assiste a reunião de seus herdeiros? E aí, os Espíritos respondem, quase sempre ele assiste a reunião dos herdeiros, daqueles que vão herdar, não é? Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Então, a ele é permitido assistir se ele quiser, para que ele possa aprender com aquela reunião, ou também para que ele possa sofrer com aquela reunião, dependendo do que acontecerá naquela reunião dos herdeiros. Se os herdeiros brigarem entre si, ele vai se sentir muito triste, vai sofrer muito, e aí ele vai aprender muita coisa também com isso. Então, Deus não interessa a Deus castigar a gente, interessa que a gente aprenda uma lição toda vez, mas se a gente tiver um conflito, um impacto com aquilo que a gente está vendo, pode soar, pode parecer um castigo mesmo. Então, nessa ocasião, nessa ocasião da reunião com os herdeiros, o Espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Então, ele vai interpretar ali, através de tudo que estiver acontecendo. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre-se partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Então, ele vai perceber que todos aqueles sentimentos de dor e decepção vão vir através de tudo que os herdeiros estiverem tratando ali naquela reunião. Se for uma reunião egoísta, uma reunião de briga, uma reunião que as pessoas estão só pensando no dinheiro, esquecendo a humanidade, pensando só na parte material. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então, esses também, os herdeiros também, vão ter a sua vez de desencarnar e de ter a própria decepção deles mesmos. Pergunta 329. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura, da intuição que tem de que a morte não existe. Esse respeito aos mortos constitui essa intuição e aí os espíritos respondem. É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse nenhuma razão de ser, teria esse respeito. Então, esse respeito é nada mais nada menos que a consequência da intuição de que existe vida após a morte. Ok? Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se vocês gostaram dessa aula, desse vídeo, deixem o seu like. Se você tem dúvidas, faça seus comentários, suas perguntas, sua dúvida, pode ser a nossa, pode ser dos nossos amigos. Nós ficaremos felizes de respondê-la e de pesquisar para poder responder, caso a gente não saiba também. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Toque o sininho para receber notificações sempre que a gente colocar um conteúdo novo. Caso você tenha sugestões, mande sugestões para a gente. Caso vocês queiram nos ajudar, fiquem, fiquem, nós estamos à disposição, abrimos todas as portas para essa ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.